Oi gente linda, estou aqui na Prolar de Duque de Caxias, como vocês já me pediram algum tempo para vir aqui, eu precisei vir a Caxias e vou aproveitar e mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Se gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí no joinha, se inscreve no canal e vem! Gente, essa aqui é a Prolar de Caxias, aqui do calçadão, olha essa lixeira, está R$ 39,99, ela é de pedal, tem essa marrom, tem rosa, tem azul, tem a menorzinha também, já vou falar o preço para vocês. A menor está R$ 19,99, está vendo? Marrom, rosa, azul e essa beijezinha. A balança também de cozinha está R$ 30,00 aqui. Olha que diferente esse ralador em formato de maçã, R$ 13,00, que aí ele já vem com suporte aqui, você rala e já fica aqui dentro, bem interessante, né? E tem outras cores, esse aqui é o macho tradicional que a gente já conhece, está R$ 10,00. Esse processador de alimento aqui, manual, está R$ 30,00, olha, papel decorativo também é outro adesivo, olha as estampas, está R$ 25,00, tem muitas estampas aqui, tem várias opções aqui, olha, do papel decorativo, olha, tem para quarto infantil, tem para qualquer ambiente que você queira decorar, olha esse marmorizado, eu agora estou na onda de marmorizado, que lindo, que lindo, gente, e R$ 25,00, como eu já falei, esse rolo, ele tem 5 metros, tá? De 45 centímetros, tem também aqui, olha, ofertas de garrafas plásticas, R$ 8,00, garrafas e potes, tá? O mesmo preço, tem essas lixeirinhas, né, para pia, R$ 15,00, e tem o porta-talher também, R$ 15,00. Escorredor de talher, R$ 7,99, e também tem bombonil, R$ 7,99, às vezes você quer dar um mimo a alguém, né, essa aqui está R$ 6,99, e aí é um bom presente, tem escova sanitária, R$ 16,00, tem essa preta, tem assim, quadradinha, olha, e tem redonda, bronca. Olha, esse aromatizante da Tropical Aromas, que é muito cheiroso, está R$ 10,00, gente, os difusores aqui, olha, várias fragrâncias, isso aqui é orquídea, não, lavanda, eu gosto muito da orquídea, mas tem outras aqui muito cheirosas. E o sabonete líquido, olha, R$ 5,00, tem uma variedade aqui. Ah, para lá, gente, tem muitos artigos de papelaria, mas nós vamos focar mesmo nas coisas de casa, tá bom? Olha, gente, que lindo esse cofre decorativo de nuvem, de olhinho, está R$ 6,00, olha, tem outras opções aqui, que gracinha, tem muitos enfeites aqui também, esse coração menor está R$ 10,00, o maior R$ 20,00, olha, para você colocar anel, né, uma árvore de cerâmica de R$ 20,00. Aqui também tem esses quadros, R$ 30,00, esse aqui, gente, olha, é mais amor, ele é em alto relevo, esses daqui R$ 20,00, aprecia as pequenas coisas, gratidão, memória do coração, antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. E tem os menores, R$ 10,00, aquelas palavras em rose gold, né, gratidão, amor, Deus, família, está R$ 30,00, família e gratidão, e as outras R$ 20,00. Fé, amor, Jesus, Deus, e tem na cor preta também. Aqui também tem esse conjunto de facas, olha, R$ 40,00, R$ 39,99, e vem o garfo, né, e as outras facas. Faca de pão, faca para legumes, para carne, é da Tramontino, e o preço está bom, né, são R$ 6,00, e aí tem esse menor, só com três facas, R$ 30,00, E esse aqui, com o garfo também, está R$ 38,00. Aqui também tem vários organizadores, olha esse, gente, que lindo, R$ 40,00, numerado, olha, que colorido também, né, color, tem várias cores. Muito lindinhos, tem esse aqui, que é tipo aquele que eu tenho lá em casa, está R$ 25,00. Esse aqui, olha, está R$ 40,00, esse aqui já é uma cestinha, tem esse de R$ 20,00 também, aí tem esse aqui de R$ 10,00, olha, menorzinho, tem amarelo, tem verde, tem vários aqui. Tem as palavras soltas também, amor, que é para botar na parede, R$ 15,00, as prateleiras, está R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 13,00. Esse grid aqui, para você botar foto, botar recadinho, está R$ 25,00, esse aqui está R$ 20,00, e aquele maior ali, olha, está R$ 50,00. E aqui tem aqueles prendedorezinhos, pequenininhos, para você prender, R$ 5,00, não, não dá para ver daqui, mas deve vir uns R$ 12,00. Aí também tem esse saco para lavar roupa delicado, olha, R$ 20,00 esse maior e R$ 15,00 o menor, gente, ótimo, né, para colocar na máquina e proteger a sua roupa. Tem esse pano aqui, multiuso, com cara de gatinho, olha, R$ 12,00. E aí aqui também tem varal de chão, R$ 79,42, R$ 90,00, olha, esse aqui, e tem o maior, que está R$ 150,00. Esse aqui, além dessa parte, você tem essas duas abas, aqui, tem caixas térmicas aqui, olha, R$ 18,00, R$ 60,00. Tem essa bolsa térmica aqui, olha, vem com esse Flamingo, gente, R$ 20,00, que interessante, né? É um bloco de gelo isso aqui, está vendo? R$ 20,00. Vem a bolsa e o bloco de gelo, achei bem interessante, olha. E o tamanho dela é bom, olha, está vendo? Aqui também tem essas banquetas coloridas, R$ 20,00, e as pretas, né, que são mais tradicionais, essas aqui que são novidades. Tem essas outras bolsas térmicas também, olha, R$ 20,00, mas essa aqui é diferente, não vem com aquele gelo, né? Mas vem com o bolsinho aqui, e tem essas daqui de R$ 15,00 também. Aqui também tem essas meias de lã, R$ 25,00, olha. Que graça você ficar com seus pés bem quentinhos. Essa aqui está uma gracinha. Olha esse conjunto de facas, gente. Ele é transparente, está vendo? R$ 120,00 para você deixar suas facas aí organizadas. Aqui também tem essa sapateira básica, olha que interessante, está R$ 30,00. E tem várias cores, está vendo? Ela fica assim, olha. Os talheres de mesa aqui, gente, está bem baratinho, R$ 1,00, tá? Tem colher, garfo, faca. Aqui também tem pedras, olha, para amolar faca. R$ 7,00. E tem assim também, esse outro modelo. Pedra para afiar. Mesmo preço, R$ 7,00. Olha esses saleiros, que gracinha. Abacaxi, coco, R$ 2,00. Tem esse organizador aqui, olha, R$ 8,00. Que gracinha, gente. Olha, também tem esses ganchos de parede. Olha que gracinha esse, está R$ 20,00. E o menor está R$ 13,00. Tem esse aqui, R$ 7,00, assim, olha, nesses modelos. Tem dos menores também, é R$ 6,00. E olha esse. R$ 8,00. E esse Yuu aqui, que gracinha. Eles são adesivos, R$ 6,00, tá? Tem esse quadro de coração aqui, olha, celebre cada dia, para você pendurar. R$ 10,00 também. Tem muitas utilidades aqui para casa. Olha, a luva está R$ 8,00. Esse aqui, com descanso, está R$ 6,00. Olha que gracinha esse azul de poá. Estão muito bonitinhos, né? Kit de costura, R$ 8,00. Essas colheres de medida, olha, R$ 6,00. Eu preciso comprar isso aqui, olha, prendedor. Que às vezes você abre uma embalagem, quer fechar? Está R$ 4,00. Olha, preço bom. Aqui também tem essa luz noturna, olha, que você liga na tomada, né? Para botar aí pertinho da cama ou do lugar que você quiser. R$ 10,00. Tem várias campanhas aqui também, olha. R$ 50,00. Essa R$ 60,00. Essa aqui, vários modelos de campanhas. Lanterna, R$ 40,00, R$ 30,00. Trena também, olha, R$ 25,00. A luz de emergência aqui, com 42 LEDs, está R$ 60,00. Tem extensão também, olha, R$ 25,00, R$ 20,00. E tem essa aqui, que está R$ 40,00. Com quatro tomadas. Tem bastante utilidades aqui. Tem também algumas capas de almofada aqui, R$ 20,00. Olha essa gratidão, pretinha. Tem essas outras aqui. Tem assim, olha, filpuda. R$ 20,00. Tem também esse kit de formas para biscoito, para decorar, né? O bolo. Está R$ 8,00. E aí tem assim, olha, coração. Tem esse círculo aqui. Tem flor. Olha que graça. Várias opções aqui. Olha, um bonequinho. Tem estrela. Tem também aqui, olha, uma escovinha para migalhas. Para limpar migalhas. Olha, para você escovar, R$ 5,00. Tem esse organizador aqui, olha. Organiza tudo, R$ 16,00. Tem esse R$ 8,00. Bom também para guardar anéis, né? De guardanapos aqui. Tem esse gaveteiro com três gavetas, R$ 30,00. E o tamanho bom, olha. E olha quem está aqui. O coadu individual, R$ 15,00. Esse vem com a canequinha, tá? Esse prato para bolo de melamina, R$ 5,00. E as sigelas também. Olha, pisca-pisca aqui, olha, R$ 18,00. Olha que ideia legal você colocar num copo. Esse copo é de acrílico transparente. E aí você coloca, olha. E já aí faz uma decoração bem legal. Pode colocar num pote também, né? Esse aqui está R$ 100,00. São com R$ 200,00. R$ 240,00, né? Cascata de LED, esse aqui está R$ 80,00. Esse R$ 35,00. Esses menores que estão R$ 18,00. Tem luminárias também, R$ 40,00. R$ 50,00. Essas daqui R$ 50,00. Tem potes plásticos para biscoito, açúcar, café R$ 19,00. Tem essas estampas daqui diferentes. R$ 15,00 esse tamanho. R$ 12,00 esse outro tamanho. E aquele ali R$ 13,00. E R$ 10,00 o menor. Tem esses aqui lindos que a gente já conhece, né? R$ 18,00. E o menor R$ 15,00. Esse outro organizador aqui também, olha. Está R$ 10,00. São três divisões. Dá para organizar bastante coisa aí, olha. Tem esse pretinho e tem marro. Tem esse porta-ovos plástico, R$ 12,00. Porta-detergente, também R$ 13,00. Olha, tem esse organizador aqui. É uma frasqueira, na verdade, de R$ 40,00. Olha que lindas as cores. Esse aqui está R$ 30,00. Esse organizador tem aqueles ali de R$ 19,00. Bem lindinhos, né? Esse aqui também está R$ 19,00. E ele é bem, olha, bem fundo, bem espaçoso. Tem esse de R$ 13,00. Tem esses daqui de R$ 9,00. E esses daqui de R$ 8,00. R$ 6,00. Esses menoresinhos. R$ 15,00. Esse daqui. E esse aqui R$ 10,00. Tem grande variedade aqui de organizadores, gente. Tem esses transparentes R$ 12,00. Esse aqui para colocar... Para pendurar, né? Deixa eu pegar uma aqui para mostrar a vocês. Está vendo? Ele tem dois ganchinhos aqui. Que dá para você pendurar. E organizar alguma coisa aí. Tem esses daqui também. Olha, que é bem fundo. Está R$ 16,00. E as cores estão lindas, né? Deixa eu pegar uma aqui. Para mostrar. Essa altura aqui, gente, olha. É mais de um pão. Tá? As lixeiras que nós já vimos. Tem esse organizador aqui, olha. Para maquiagem. R$ 50,00. Tem o menor de R$ 25,00. Esse aqui de R$ 15,00. Pincéis R$ 3,00. Esse aqui para R$ 60,00. Bem grande. Olha aí. Esse é bem grande. Está vendo? Esse é R$ 60,00. Esse organizador. Tem esse outro tipo aqui. Esses daqui R$ 8,00. R$ 16,00. Para maquiagem. Para organizar pincéis. Muitas opções aqui. Aqui também tem esse kit. Olha, de flasco para viagem. Uma promoção aqui. R$ 10,00. Olha. Vem três. Tá? Tem também ali, olha. A cola quente. A pistola. A menor está R$ 20,00. E a maior está R$ 23,00. Aqui também já tem umas agendas. Para 2022. Olha. R$ 20,00. Olha que graça, gente. Essa branquinha. Está bem lindinha, né? Tem várias cores aqui. Azul, preta. Tem esse chaveiro aqui. R$ 15,00. Esse aqui está bem na moda, né? Para você se desestressar. Vai colocando, olha. Para dentro. E depois para fora. Bem interessante, né? Tem vários materiais aqui, olha. De papelaria, quadros, envelopes. Bíblia Sagrada. Está R$ 16,00. Tem várias opções de bíblias aqui, olha. Livros, cadernos. E aí tem outras agendas também, tá? Outros preços, R$ 50,00, R$ 40,00, R$ 30,00, R$ 18,00, R$ 15,00. Tem esses caderninhos, R$ 3,00. Já para 2022, tá? Está passando tão rápido, né, gente? Olha que linda essa aqui. Essa aqui está R$ 40,00. Esse planer aqui está R$ 25,00. Esse aqui está R$ 18,00. E esse aqui está R$ 30,00. Olha, gente, sacola de contato aqui. É adesivo da Tecbond. Está R$ 9,00. Tem de vinil. Está R$ 5,00. Tem a sacola universal para artesanato. R$ 5,00 também. Essa aqui está R$ 8,00. E aqui também tem outras opções, né? Desses organizadores. R$ 40,00. Olha esse aqui, que lindinho. Aí tem uns de R$ 30,00. Tem aqueles infantis ali da Barra, Vida, Dinossauro, R$ 60,00. É aí outro material. Esse adesivo aqui, gente, é decorativo. Está R$ 30,00. Está aí uma textura 3D. Olha, vem duas placas aqui. Para você fazer decoração na parede, né? Transformar em uma parede. Bem legal. E tem essas agendas de 2021 que está R$ 5,00, tá? Várias opções aqui. Olha, gente, que graça. Isso aqui, olha. Minha primeira Bíblia tem para menino e para menina. R$ 20,00. Tem aqui orações para meninos, para meninos. Tem atividades bíblicas, R$ 13,00. Tem desenhos para colorir da Barbie. Tem caligrafia. Tem muitas coisas aqui, olha. Tem mandalas para inspirar. R$ 8,00. R$ 17,00. Tem também esses livrinhos aqui, olha. Para colorir, já vem com lápis de cor, está R$ 10,00. Tem para menino, para menina. Homem-Aranha. Tem a pequena sereia. Várias opções aqui. Olha, gente, que lindo esses prendedores de roupa aqui. Está R$ 5,00. Linda essas cores, né? E tem o de madeira que está R$ 6,00. Por aqui vou encerrando o vídeo de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado do que a gente viu aqui na ProLap. Não esquece o like. Se inscrever no canal. Me seguir também lá no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.